Essas são Georgina Esteves e Karine Aguiar. As duas fazem parte de um grupo de ciclistas da elite de Nanuki. No último fim de semana, elas e mais três ciclistas da cidade participaram do desafio 200 de mountain bike. O desafio foi criado pelo grupo Guerreiros das Montanhas e está em sua sexta edição e reúne ciclistas de todo o Brasil. O objetivo é percorrer 200 quilômetros pedalando em até 24 horas, sendo que 70% do percurso tem que ser feito em trilhas ou estrada de chão. A preparação para o desafio começou com a escolha do percurso. Georgina participou do desafio pela terceira vez. Com experiência na bagagem, ela e mais duas parceiras do pedal foram além e seguiram para a parte gold, completando 300 quilômetros pedalando. A primeira vez, quem apresentou esse desafio para mim foi uma amiga nossa, ciclista também, que hoje mora em Mariana. Ela que apresentou essa loucura aí. O primeiro eu fui muito por causa dela mesmo, assim, para acompanhá-la. Então foi uma experiência bem louca, assim, bem doida. Aí, segundo ano, já fui mais experiente, mais ciente do todo, né? E já estou no meu terceiro. Para vencer o desafio, foi muito treinamento. Tudo é muito treinamento, né? Você tem que pedalar, você tem que pedalar mesmo para resistência, para calejar mesmo. E a preparação de rota, de percurso, de quilometragem mesmo, carro de apoio, alimentação, o que a gente levar para comer, para se preparar dentro da pedalada, né? Do percurso inteiro, né? Carine participou pelo segundo ano do desafio e, por incentivo de Georgina, também seguiu para os 300 quilômetros. Eu entrei nessa loucura aí dos Guerreiros das Montanhas, o ano passado, né? Contando com esse grupo de bike que tem na NUC, que é fantástico, que abraça todos que chegam para pedalar. E os Guerreiros das Montanhas são um grupo de ciclistas lá de Vieiras, né? Que começou com esse desafio, os 200 quilômetros, num tempo limite de 24 horas. O ano passado eu achei a parceria dessa e de mais um grupo que nos incentiva e que sempre nos incentiva a superar esses desafios. Porque o objetivo do desafio e do pedal em si é isso. Você superar seus limites buscando bem-estar, buscando qualidade de vida. Então, o ano passado foi um sucesso, a gente terminou bem. E esse ano, a GEL enlouqueceu com a história do desafio Gold. E eu falei, ó, eu topo. Vamos lá, vamos tentar. 200 nós já conseguimos, vamos para os 300. E achamos uma colega, a Eliane, que também topou. E tínhamos do nosso lado o Joca e o Robson, né? Que, por adversidade durante o pedal, fizeram os 200, mas conseguiram completar. Nosso pedal foi único, uma loucura. Toda a programação saiu do esperado. Pegamos chuva, muito buraco e muita lama. Então, foi com uma dificuldade imensa. Mas o que tornou o sabor da realização mais especial ainda. Porque a gente conseguiu superar os limites do nosso próprio corpo. Foram cerca de 18 horas pedalando. O grupo chegou até Costa Dourada, na Bahia. Para a ciclista, ter concluído o desafio foi uma sensação de dever cumprido. E já a preparação para o próximo ano. Uma sensação única. É inexplicável. Primeiro, a gente, quando está perto de terminar, Você acha que você vai explodir. Mas o cansaço te arrebenta também. A gente chega. Mas a sensação de realização é muito gratificante. É única. Então, assim, eu falo porque eu não pedalava nada. Aí você vence os primeiros 100. Veio o desafio, foram 200. E agora foram 300. E graças a Deus, nós conseguimos terminar bem. Sem ninguém machucado. Sem nenhuma intercorrência grave. Só com as dificuldades do próprio percurso. Porque é uma distância muito longa. Então, é uma superação a cada quilômetro. E foi assim. E já é uma preparação já para o próximo. Vamos participar? Se Deus quiser. E com alguns loucos. Porque loucas hoje e lendas amanhã. Então, já somos loucas? Vamos enfrentar de novo. Para quem quiser participar do grupo, elas fazem o convite. Eu senti esse ano, assim, cresceu bem. O pessoal está bem adepto a pedalar. É um esporte muito, além de bem para a saúde, é muito bom para a cabeça. Temos, assim, parceria, sabe? Amigos, lugares maravilhosos que a gente consegue conhecer. Então, fica aqui o convite. Quem quiser entrar para esse esporte, para essa modalidade que é o ciclismo. Que é muito bom, faz muito bem. Incentivando um ao outro, entendeu? Os iniciantes, temos pessoas que incentivam. A gente mesmo vai levando cada um para estar iniciando junto com a gente. Venham pedalar com a gente. A atividade ao ar livre é extremamente saudável, além de prazerosa. Em Nanuc tem um grupo de pedal que conta com pessoas fantásticas, apoiadores. E tem outros amigos aí que abraçam as pessoas que estão chegando. Tem pedal para todo nível. Tem para iniciante, tem para intermediário e tem para bruto. O importante é pedalar, se mexer, cuidar da saúde, cuidar da mente. O importante é pedalar, se mexer, cuidar da mente. O importante é pedalar, se mexer, cuidar da mente. O importante é pedalar, se mexer, cuidar da mente.